Gente, a nossa aulinha de hoje é uma aulinha bem básica, tá? Bem rápida. Nós vamos fazer, olha, pra quem vai curtir o carnaval, um enfeitinho lindo pro cabelo, tá? Nós vamos fazer uma presilha Estrela do Mar, a cara do sereísmo, né? Cheia de brilho. Mas pra quem não quiser com muito brilho assim, quiser usar normalmente, tá? Em qualquer outro tempo, não precisa colocar a cola glitter, tá? Ou não precisa colocar o strass, mas eu recomendo o strass porque fica uma graça. E eu coloquei aqui na Tic Tac, ele ainda tá secando. Mas você pode também colocar em qualquer outro tipo de presilha, tá certo? Então eu vou te estar ensinando como eu fiz a minha estrelinha. Eu vi em um outro perfil, tá? Só que em plástico, em resina. E ela também tinha uma conchinha. Eu achei tão fofo que eu falei, gente, dá pra fazer isso tranquilamente em crochê. E aí eu desenhei e planejei e executei e vou compartilhar com vocês. Quem quiser fazer maior, também pode fazer maior do que essa. Basta trabalhar mais correntinhas. Vai ficar do tamanho que você desejar, tá bom? Nós vamos iniciar pelo círculo mágico, tá? Aqui, ó, eu vou passar uma, duas vezes. Feito isso, agora, eu venho aqui por baixo, passo aqui por cima, puxo a laçadinha. Opa, soltou. Dou uma torcidinha e já venho pegar, ó, esse fio aqui. E puxar aqui por dentro. Pra iniciar. Aí, aqui, agora, eu posso tirar o dedo. Segura aqui, ó. Bem firme pra ele não soltar. Uma, duas correntinhas mais. E aí, eu venho aqui trabalhar os pontos altos. Essa é a minha forma de fazer o círculo mágico. Sempre dá certo pra mim. E nunca desmanchou, tá? Agora, nós faremos aqui 20 pontos altos. Já temos quatro. E eu vou fazer aqui todos os 20. E quando eu terminar, eu retorno com vocês. E com os 20 encerrados, tá? E agora, precisamos fechar o círculo. Então, eu puxo aqui por esse fio. E aí, eu vou esticar ele bem. Pra o meio ficar assim, ó. Agora que eu já estiquei bem aqui o fio. Eu posso fechar o meu círculo. Na terceira correntinha do início. Feito isso, agora nós vamos subir aqui sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Segura na sétima e faça mais duas. Uma, duas. Feito isso, você volta na que você segurou, tá? E faz o ponto baixo. Laçada na agulha. Na próxima correntinha, nós vamos fazer meio ponto alto. O meio ponto alto, você dá a laçadinha como o ponto alto. E tira as três de uma vez. E aí, vamos trabalhar agora três pontos altos. Um, dois, dois, e três. E pra finalizar, vamos fazer dois pontos duplos. Então, o duplo é duas laçadas na agulha. Venho aqui, faço um. O primeiro, um. Tiro o segundo. E tiro o terceiro. Um, dois. E eu venho aqui pra minha última correntinha. E vou, tira um. Tira dois. Tira três. Agora, aqui, eu vou contar um, dois, três. Porque eu já tenho quatro aqui, tá? Nos próximos, você vai contar a partir do próximo. Tá certo? Eu comecei aqui, então, eu vou contar um, dois, três. E aqui, eu faço ponto baixíssimo. Pros próximos, eu conto quatro. Porque o quarto já é o primeiro do início. Agora, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E mais duas. E vamos de novo. Volta no primeiro, com ponto baixo. Na segunda, com meio ponto alto. Que é pra vocês decorarem bem. Fazer isso aqui por osmose, de olhos fechados. Nos próximos três, fazemos pontos altos. Um, dois, e três. E para os dois últimos, eu fiz errado, gente. Vejam só. Fiz dois aqui em um só. Sem observar. Quem sabe faz ao vivo e erra também, né? Dois, e três. Agora sim. Agora, só temos dois aqui. Um, dois. E aqui, eu faço duplo. Um, dois, três. Dois de laçadas de novo. E tiramos três de novo. Um. Opa, tirei errado. Vamos de novo. Dois. Tira um, tira dois, tira três. E agora, um, dois, três. No quarto, eu faço ponto baixíssimo. Tá? E aí, você vai continuar fazendo a estrela. A cada quatro, você vai encerrar. E o que sobrar no último, você vai usar o espaço todo, tá? Se de repente você erra e coloca algum com menos ou com mais, não tem problema. Você acerta isso no final. Tá ok? Então, façamos as três perninhas. E aí, nós voltamos. E aí, nós voltamos pra fazer acabamentos. E aqui, ó. Depois, no final, a gente puxa mais e ajeita. Porque ela vai abrindo à medida que você vai trabalhando. E aí, a gente precisa deixar ela bem fechadinha. Então, daqui a pouco, nós fazemos isso. Termine as outras perninhas. Então, com ela que é feita. E alinha aqui já na minha agulha. Porque eu gosto de fazer o acabamento com agulha de costura mesmo. Então, eu puxo bem, pra ele ficar bem firme, bem fechadinho o meio, tá? E aí, então, agora eu tenho que fazer um nozinho aqui. Eu pego aqui alguns fios aqui por trás. Dessa forma. E aí, aqui, ó. Eu dou um nozinho. Feito isso, agora eu vou caminhar por alguns pontos aqui dentro. Pronto. Aqui ele não vai abrir, gente. Pode confiar. Tá seguro pra todos sempre. E eu tenho que fazer aqui a mesma coisa com essa linha. Então, eu vou fazer o acabamento dessa linha. Da mesma forma, eu vou entrar com ela aqui por dentro. E passear com ela por alguns pontos. E aí, nós voltamos para fazermos o endurecimento da nossa estrela. Endurecer a estrela. E quem já me viu trabalhar com o endurecimento, sabe que o meu método é o mais simplificado possível. Nós não vamos esticar ela porque queremos que ela fique com movimento. A não ser que você queira toda esticadinha. E quem quiser que a estrela fique maior, é só trabalhar mais correntinhas. Quanto mais correntinha você subir, maior as pernas da estrela. Você pode fazer aquelas pernas gigantes, tá? Pra ficar bem, assim, marcado no cabelo. Pode fazer com aquelas fivelinhas mesmo de prender o cabelo, tá? Em vez de só a tic tac. A tic tac é porque eu já tinha ela em casa, tá? Então, foi ela a minha opção. Agora, nós vamos endurecer a estrelinha. E como eu não quero que ela perca o formatozinho que ela ficou naturalmente. Eu vou fazer com o pincel de um lado e do outro. Eu atualmente já tenho colocado, assim, a cola de olho, tá? Eu simplesmente... A minha cola já tá até acabando. Mas pra quem quiser medidas, é pra cada duas... Duas medidas de cola, por exemplo, você usar duas colherzinhas de café, tá? Você coloca uma de álcool. Que o álcool vai ajudar a evaporar e secar um pouco mais rápido. Mas pra quem tem pressa como eu, pode usar o secador pra acelerar a secagem. Essa daqui eu usei o secador pra acelerar a secagem. Então, eu coloquei um pouco de álcool. Álcool normal, gente, ó. De vasinho, tá? 54%. Aí, aqui com o pincel, eu misturo bem pra ele diluir e ficar por igual. Feito isso, agora eu vou aplicar na estrela, tá? E eu coloquei aqui essa sacolinha pra ele não grudar aqui no papelão. Mas quando eu vou secar com o secador, eu coloco sobre o papelão. E aí, eu vou virando um lado e o outro pra que a parte da cola que esquenta embaixo, ela não grude e cole no papelão. Então, eu vou colocar bastante pra ela absorver bem. Que eu quero que ela fique bem rígida, tá? Quanto mais cola eu colocar, mais rígida a minha estrela ficará. Eu vou fazer isso aqui desse lado, como vocês estão vendo. Deixando ela bem úmida, bem encharcada. Vou esperar ela absorver um pouco. Quando a cola tiver... Quando eu perceber que ela não tá mais assim, ó, por cima, molhado desse jeito, que ela já absorveu, aí eu vou virar e vou fazer o mesmo do outro lado. O mesmo processo. Encharco bem do outro lado, que é pra ela ficar bem durinha, como aquela primeira que nós vimos, tá? E aí, você pode deixar a estrelinha como você desejar, tá? Bem simples. Se quiser deixar uma perninha mais esticadinha do que a outra, também pode. Então, agora eu espero ela absorver um pouquinho. Quando ela chupar um pouco, você vai perceber, ela não vai ficar mais tão molhada assim. Então, você vai virar ela de cabeça pra baixo e vai encharcar o outro lado. Espera absorver mais um pouquinho e coloca novamente mais cola. Pode colocar na parte de cima ou na parte de baixo mesmo. E aí, você coloca pra secar. Quem quiser que ela fique ainda mais dura, coloca ainda mais cola, tá? Espera ela absorver, coloca mais. Espera absorver mais um pouquinho, coloca mais. Quanto mais cola, mais dura vai ficar. E aí, depois dessa secar de uma vez, ó. Essa aqui tá bem durinha, tá vendo? Ó. Tá bem durinha. E aí, quando ela já estiver praticamente seca, né? Que você vê que ela já tá bem sequinha, mas ainda tá meia molinha e tal. Ainda não tá perfeitamente seca, porque quando ela seca totalmente, ela endurece assim. Aí, você vem com a cola glitter e aplica sobre ela. Tá ok? Foi assim que eu fiz essa. Se você quiser, com brilho, dessa forma. Quem não desejar o glitter. Ah, Letícia, ficou muito exagerado. Eu não quero usar no carnaval. Então, não coloca o glitter. Não é obrigatório. Tamanho também não. Aqui é uma sugestão pra que você melhore e faça coisas maravilhosas. Muito melhores do que as minhas. Tá? Então, eu vou agora, tá vendo? Ó, conversando, ela já absorveu. Percebe? Só enquanto a gente conversava. Já praticamente absorveu. Então, eu já posso fazer isso aqui, ó. Virar. E aí, eu viro ela com as perninhas já ajeitando. As perninhas como eu quero que fique. E vou encharcar o outro lado. Então, eu vou fazer isso. E volto com vocês com a nossa peça seca. Para colocarmos o buzo. Tá? E fazermos... E colocarmos também os trais. E aplicar na tic tac. Certo? Então, termine aí. Endureça a sua estrela. E nós já, já nos encontramos. Vamos lá? Estou preparando ela aqui pra receber o nosso buzinho. E aí, eu já comecei a colocar a cola. Porque a minha cola já tá com quantidade menor. Eu já tô precisando tirar com a ajuda de um palito. Então, pra adiantar, já fui fazendo isso. Eu vou pegar o meu buzinho. Eu coloco bastante porque ele tem, assim, essas bordas finas, tá? Que é pra ele ser bem envolvido pela cola, ó. E aí, eu posiciono ele no centro. Vou pegar aqui mais um pouquinho da minha cola. E vou passar ao redor dele, que é pra colar os trais. Esses trais eu não costurei. Eu apenas colei. Você pode estar usando a cola quente, tá? Vamos ajeitar aqui. Vem a colinha. Eu preciso do meu extrase bem preso. Espalhando aqui, mais ou menos. Agora eu vou pegar o meu extrase pra colocar aqui. É um pedacinho pequenininho, gente. Deixa eu ver aqui a medida dele. Eu não lembro se eu já falei. Então, eu vou falar de novo, né? Tem cerca de 7 centímetros. 7, 8 centímetros, tá? Restinho de extrase que você tiver em casa. Ou você pode comprar. Se você comprar meio metro, você vai fazer muito disso aqui, olha. Ainda sobrou, tá vendo? Nem precisa esticar. Dá pra ajeitar aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho que esperar ele secar aqui. E eu não vou ficar mexendo nele. Deixa eu ajeitar o extrase pra ele ficar com brilho pra cima, ó. Óbvio. Certinho? Agora eu vou colocar ele aqui. Tá vendo como fica com e sem o brilho? Ele vai ficar mais fosco, tá? Com aparência mais rústica. E com brilho ele fica assim, ó. Então você decide como você quer fazer. Agora eu coloco a cola. Vou colocar bastante cola aqui. E aí eu vou vir colar. E vou colar agora nesse sentido aqui, ó. Pra ele, a perninha, cobrir aqui a tic-tac, tá? Você pode colocar dessa forma como eu coloquei. Ou dessa nova forma como eu vou colocar com a perninha cobrindo a tic-tac. Vou tirar a cola e já volto pra diminuir o que eu fiz a cola descer. Né? Preciso empregar um pouquinho de força. Aí eu vou colocar aqui. Eu coloco bastante mesmo, tá? Que é pra ele grudar bem, pra eu não ter problemas. Aquele ali ficou bem firme. Então eu vou colocando por aqui. Um pouco aqui. Nessa lateral. Não queremos que isso aqui fique todo colado, tá? Então aqui eu vou posicionar como eu quero a estrela. Aproveitar que ela ainda não tá seca demais e eu consigo mexer nela. Aqui o excesso de cola. Eu vou ajeitar. E vou esperar secar. Tenho que dar o tempo de secagem dela agora. Essa vai ficar desse jeito. Deixa eu ajeitar melhor. Com a perninha cobrindo aqui parte da tic-tac. Quanto maior a perna, mais ela vai cobrir. Melhor vai ficar. Deixa eu ajeitar aqui esses trás. Agora eu tenho que deixar ela aqui secando, tá? Quando ela terminar de secar, tá pronta pra uso. Umas duas horas, uma horinha. Se o tempo estiver bem quente, ela já tá sequinha, tá? Ela disse que pra ela ficar totalmente seca em tecido, é 72 horas, tá? Pra ela ficar perfeita. Mas com algumas horas você já percebe que ela já tá ficando transparente, que a peça que você colou já está firme. Ela tem, assim, ao toque ela seca rápido. Agora pra ela não sair nunca mais na vida, 72 horas. Essa daqui é do tipo que você não pode se arrepender depois que cola num tecido, alguma coisa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. Me digam como fizeram, se vocês fizeram modificações, aumentaram a estrela. Você pode fazer as pernas do tamanho que quiser. Essa aqui é uma sugestão pra vocês. Tanto pode ser usado por adulto, como por criança, tá? Essa aqui ainda tá mole, eu não posso estar pegando. Então temos essas duas versões. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você ficou com dúvida. E nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.